27 famílias participaram da assinatura de regularização de contratos comodatários que foi realizada no Largo da Liberdade de Pato Branco. O momento foi promovido pelo Departamento de Habitação. Foi um momento muito especial para 27 famílias, as quais por um longo período, muitas perderam seus entes queridos, que era o comodatário da casa, outras fizeram algumas alterações, mudança de endereço, e nós estamos regularizando os novos comodatários para que eles possam ter a segurança que a casa, no momento que vencer o prazo dos 15 anos ou ser entregue antes, como é a ideia do prefeito, eles possam ter a garantia que eles estão seguros na sua residência. Agora o projeto de lei será encaminhado à Câmara de Vereadores de Pato Branco. A partir desse momento que houve a regularização de todos os comodatários, das 152 famílias do conjunto Santa Fé e Nossa Terra 1 e Nossa Terra 2, o próximo passo agora é encaminharmos um projeto de lei para a Câmara, para que os vereadores aprovem esse projeto de lei, para que o prefeito possa antecipar a entrega das escrituras das residências, para que eles tenham a posse definitiva das suas residências. Para eventuais dúvidas que possam surgir, é necessário que as famílias entrem em contato com a assistência social. Pode entrar em contato lá no departamento de habitação, dentro da Secretaria da Ação Social, e é importante salientar que todas as famílias que foram contempladas por algum programa social, de moradia, de casa própria, se eles venderem, nunca mais eles vão ter direito de ter uma nova residência através do poder público, seja estadual, municipal ou federal. Legenda Adriana Zanotto